Ele vai te levar pra casa e quando chega lá vai ter sessão De pirocada, senta, trava e destrava, trava, trava Vem por cima de mim, desce devagarinho, sobe pro DJ Pode se acabar, não para, não para, não para Vai ter sessão de pirocada, senta, trava e destrava, trava, trava Vem por cima de mim, desce devagarinho, sobe pro DJ Pode se acabar, não para, não para, não para Vai ter sessão de pirocada, senta, trava e destrava, trava, trava Vem por cima de mim, desce devagarinho, sobe pro DJ Pode se acabar, não para, 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 Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Ai cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É a cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É a cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É a cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda, 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 profunda É o Rick TDI, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Ah, ah, ah Ah, ah